M&M Foods Congelados é uma empresa de panificação congelada e a qualidade do pão francês está em primeiro lugar, né Marcos? É isso aí, hoje a gente já somos uma das maiores empresas de panificação do país e o pão francês realmente é nosso forte, é o melhor do país sem dúvida nenhuma. Mas além do pão francês a gente tem uma linha grande de confeitaria, derivados de folhados, derivados do francês, que vocês estão convidados a conhecer no nosso site mmfoods.com.br. Olha só, são duas unidades, São Paulo, o atendimento para São Paulo, o estado de São Paulo e também o estado de Minas Gerais. Telefone, Marcos. DDD 11 432 81092. M&M Foods Congelados.